A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Pentecostes Diário, nesta terça-feira, dia em que eu quero convidar você a fazer uma experiência com o coração de Jesus através do Santo Espírito de Deus. Quero te convidar, durante este dia, a clamar o Espírito Santo para que moldele o seu coração ao coração de Jesus. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo que rompe os corações em louvores, rompe também os lábios em proclamação e testemunhos. Não vem para dar calma e repouso, mas para pôr inquietação e desassossego. Já não se pode guardar aquilo que alguém viu ou ouviu. O anúncio converte-se numa necessidade quase biológica. Não podemos não falar daquilo que vimos e ouvimos. Quando o Espírito Santo impulsiona, até o covarde se torna herói. Por isso, nós precisamos ter uma ousadia no Espírito Santo, sempre clamando que Ele venha sobre nós, para que assim nós sejamos verdadeiras testemunhas da presença de Jesus em nós. E é o Espírito Santo quem nos encoraja. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos inquieta, para que o Senhor Jesus seja anunciado. Não podemos deixar de falar daquilo que o Espírito Santo realiza em nós ou através de nós. Por isso, sempre, sempre pedimos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós para nos conduzir. Porque se somos conduzidos pelo Espírito, se estamos conduzidos pelo Espírito, não nos falta coragem. Não nos falta ousadia e assim deixamos de lado as nossas próprias vontades para fazermos a vontade de Deus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e dai-nos uma ousadia nova, uma coragem nova, para sermos verdadeiras testemunhas das Tuas graças. Não deixe, ó Espírito Santo, nos acomodarmos, inquiete o nosso coração, para que o Senhor Jesus seja anunciado, para que a Tua glória seja manifestada. Por isso, Espírito Santo de Deus, adentre o nosso coração, rompe os nossos lábios, para que nós não nos calemos diante dos milagres que o Senhor derrama sobre nós. Ó Espírito Santo de Deus, venha em nosso auxílio, desce sobre nós, ilumina-nos e conduze-nos à vontade de Deus. Amém.